Então, só pedir desculpa pela idiotice que eu fiz. Sim, agora é tarde, querido. Eu queria que tu fizesse aí um pedido de desculpa formal aí pra todos os policiais rodoviários federais que o senhor ultrajou com o seu vídeo. O senhor poderia fazer isso, por favor? Posso. Eu queria pedir a toda a corporação desculpa pela idiotice que eu fiz. Passar o trabalho que deu, que eu dei, pelas merdas que eu falei, né? O senhor reconhece que foi uma besteira? Idiotice. Um criancista, idiotice. E reconheço, desculpa toda a corporação de Santa Catarina. E o que o senhor diria se outra pessoa quisesse fazer um vídeo como esse? Qual o conselho que o senhor daria? É, eu não faria mais e não conseguia ninguém fazer, não. Mesmo estando bebendo alguma coisa. Pergunta do carro roubado aí, o que ele ia falar do carro aqui? Sobre o carro que o senhor estava ali, o carro roubado? Não sabia que o carro era roubado. Não fazia nem ideia. Ok.